Papai Ogum mandou as crianças brincar Ora brinque beijada com as conchinhas do mar Ora brinque beijada com as conchinhas do mar Papai Ogum mandou as crianças brincar Papai Ogum mandou as crianças brincar Ora brinque beijada com as conchinhas do mar Ora brinque beijada com as conchinhas do mar Papai Ogum mandou as crianças brincar Papai Ogum mandou as crianças brincar Ora brinque beijada com as conchinhas do mar Ora brinque beijada com as conchinhas do mar Ogunhê Eremi 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 Eremi